Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu, eu sou Marcelos Andriótios e a aula de hoje foi feita especialmente para vocês, alunos do nono ano, mas é claro que você de qualquer outro ano ou mesmo segmento pode participar. A aula de hoje, como vocês já podem ver, será sobre mitologia grega e quem nos traz este mito é o professor Léo Machado. Vamos assistir juntos? Roda aí! Olá pessoal, me chamo Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e também professor de teatro. Antes de mais nada, gostaria de convidar-lhes, se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a entrar no meu canal. É só ir nesse endereço que está passando aqui ou conferir os endereços que estão aqui ao fundo. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre mitologia grega e mais especificamente sobre os 12 trabalhos de Hércules. Mas para que possamos falar um pouquinho sobre Hércules, precisamos entender o contexto em que essa história se passou. Para os gregos antigos, existia um lugar chamado Olimpo, que era na verdade considerado a morada dos deuses, mas cá entre nós. Dizem que lá estava longe de ter uma harmonia celestial. Entre os deuses, o mais poderoso era Zeus, conhecido como Deus do Trovão. Ele era casado com Hera, a deusa da família, fidelidade e casamento. Só que havia um probleminha no paraíso celestial. Hera, a deusa da família, era constantemente traída por Zeus. Ele gostava de sair do Monte Olimpo e descer até a terra para namorar com as mortais, com as humanas. Veja só você. E foi numa dessas escapulidas que Hércules, filho de Zeus com Alquimena, acabou nascendo. Uma espécie de semideus, uma mistura de um deus com uma humana. E você sabe quem não gostou nadinha dessa história? Hum, claro, era. Foi aí que ela convenceu Euristeu, rei de Micenas, que era uma espécie de adorador dela, a fechar um acordo para começar a perseguir o Hércules. Foi assim que Euristeu começou a mandar Hércules numa série de missões, em trabalhos, que pareciam impossíveis de serem feitos, conquistados. Foi em meio a essa tramoia, a esse plano de vingança, que o nosso herói começou essa jornada, que ficou conhecida como os Doze Trabalhos de Hércules. Você já ouviu falar sobre essa história? Sabe que trabalhos eram esses? Fiquem ligados e confiram essa contação. Trabalho de Hércules número 1. O Leão de Nemeia. Existia um leão monstruoso que descendia do gigante Tifão, um dos grandes inimigos de Zeus. Hércules recebeu a ordem de derrotar esse monstro e levar sua pele de volta. Só que, na verdade, a esperança de Hera era a de que a fera levasse a melhor. O gigante leão era invulnerável. Flechas sequer conseguiam penetrá-lo. Hércules precisou recorrer ao corpo a corpo para conseguir sair vitorioso. Trabalho de Hércules número 2. A Hidra de Lerna. A Hidra, que habitava os pântanos de Lerna, era mais um monstro filha do gigante Tifão. Ela tinha o corpo de dragão e nove cabeças de serpentes marinhas e, quando uma era arrancada, outra nascia no lugar. Contudo, havia uma cabeça imortal e, ao tirá-la, Hércules conseguiu derrotá-la. Trabalho de Hércules número 3. A Corsa de Sirínia. Taíget, a ninfa, espírito feminino que era perseguido por Zeus, foi transformada por Artemis, deusa da caça, em uma corsa com chifres de ouro, pés de bronze e uma enorme velocidade. A Corsa de Sirínia, por ser um animal sagrado, tinha uma enorme força e agilidade, o que levou Hércules a persegui-la por um ano inteiro, até que, por fim, em um descuido, conseguiu capturá-la. Trabalho de Hércules número 4. O Javali de Erimanto. O quarto trabalho de Hércules foi o de capturar, vivo, no Monte Erimanto, um enorme e furioso javali e levá-lo até Eristeu. Hércules, com a força dos seus berros, expulsou a fera do seu esconderijo e a perseguiu. Ao capturá-la, levou-o até o palácio de Eristeu, mas esse, ao ver o monstro, foi tomado de pavor e se escondeu. Trabalho de Hércules número 5. Os estábulos de Áugias. Como nem só de caçar monstros vive um herói, o quinto trabalho dado a Hércules foi o de limpar os estábulos do rei Áugias, que tinha o maior rebanho de toda a Grécia, mas que, seus currais, pasmem, nunca haviam sido limpos. E o detalhe, Hércules deveria limpa-los em apenas um dia. A missão parecia impossível e foi pensada justamente para envergonhar nosso herói. Mas Hércules, cheio de sagacidade, desviou o curso do rio Alfeu em direção aos estábulos, conseguindo deixar tudo limpo e completar a tarefa. Trabalho de Hércules número 6. Os pássaros do Estínfalo. Em um lago de nome Estínfalo, havia numerosas aves com bicos de ferro que devoravam todos os recursos da região, sementes, frutos e colheitas, e Eristeu ordenou um fim àquele flagelo. Com castanholas de bronze, Hércules fez um barulho que atraiu os pássaros para uma emboscada, e assim foram sendo abatidos, aflechadas, com flechas cobertas do veneno da Hidra, deixando-as infalíveis. Trabalho de Hércules número 7. O touro de Creta. Agora, na Grécia, não haviam mais monstros, nem tarefas, à altura do herói, e Eristeu teve de procurar, no estrangeiro, novas provas. Foi quando mandou Hércules para Creta, para capturar o touro, enviado pelo deus do mar, Poseidon. Hércules derrotou o terrível touro, agarrando-lhe pelos chifres, capturou e carregou-o em seus ombros, de volta a Eristeu, que não soube o que fazer com o animal, e resolveu libertá-lo. Trabalho de Hércules número 8. Os cavalos de Diomedes. O rei Diomedes tinha um rebanho de cavalos que alimentava não com grama, mas com carne, e que semeavam o terror por sua violência e ferocidade. Hércules, no seu oitavo trabalho, derrotou e capturou os quatro cavalos carnívoros e Diomedes, e os levou para Eristeu, que os soltou e dedicou à era. Trabalho de Hércules número 9. O cinturão de Hipólita. Eristeu sentia-se cada vez mais embaraçado e envergonhado. Já não sabia qual tarefa impor para Hércules. Foi quando sua filha manifestou o desejo de possuir o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas, dada a ela por Ares, deus da guerra, em reconhecimento ao seu poder de batalha. Travou-se uma luta e, por fim, derrotada, Hipólita entregou seu cinturão a Hércules, que o levou à filha de Eristeu. Trabalho de Hércules número 10. Os bois de Gerião. Do outro lado do oceano, nas terras vermelhas, vivia Gerião, um gigante de três cabeças, nascido do sangue da medusa, que possuía rebanhos de bois únicos, que despertaram a cobiça de Euristeu, o qual mandou Hércules ir tomá-los. Houve uma batalha entre Gerião e Hércules, que, com suas flechas envenenadas com o sangue da Hidra, o venceu, levando o gado para Euristeu, que, sem saber o que fazer com ele, o sacrificou, em nome de Hera. Trabalho de Hércules número 11. Os frutos dourados de Hesperides. Euristeu alimentava a fantasia de possuir os pomos de ouros, frutos dourados pertencentes à era, plantados em seu jardim na África. E, assim, mandou Hércules ir de encontro a eles. Contudo, apenas o titã Atlas poderia pegá-los no jardim sem problemas. Como foi dito, Atlas era um titã. Seres poderosos, antes da era dos deuses, cujos Zeus, como punição, lhe fez suportar, nos ombros, o peso da bóboda celeste. Ele decidiu ajudar Hércules, desde que esse ficasse em seu lugar, substituindo, pelo tempo necessário, a colheita dos frutos. Mas se liga no que aconteceu. Após pegar os frutos, Atlas declarou, rindo, que ele mesmo iria levar os pomos a Eristeu. Hércules, mesmo furioso, manteve a calma e, como estratégia, decidiu concordar. Mas apenas pediu para que lhe pusesse uma almofada ao ombro para aliviar um pouco a dor do peso. Quando o Atlas levantou a bóboda do céu, por um instante, Hércules rapidamente se esquivou e saiu do local, deixando o Atlas novamente preso em seu fardo. E, finalmente, trabalho de Hércules número 12, Em seu último trabalho, Hércules teve de descer ao mundo inferior, pois Euristeu queria possuir o cão Sérbero, monstro de três cabeças que vigiava os mortos para Hades, Deus do submundo. Hércules enfrentou o Sérbero apenas com suas mãos e o dominou na força bruta, forçando-o a obedecê-lo e levando-o até a superfície. Mas Euristeu, quando o viu, teve mais medo do que nunca. Ufa! Hércules fez muita coisa mesmo, hein? Bem, vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da contação sobre os 12 trabalhos de Hércules. Não se esqueçam, querendo conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, segue lá, nesse endereço que está aparecendo aqui do lado, e confiram uma série de outras contações com muita lenda e curiosidade. Gratidão para você que assistiu até aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Fui! Marcelo, a aula já acabou! Bom, esperamos que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti